Música Puta mano, o Up deu uma acelerada bem na presca da polícia Acho que vai dar merda hein Vai lá Música Olá rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu estava aqui de boa em Atibaia, vim visitar meu pai E aí o editor me mandou esse áudio Ô aleijado, deu três vídeos aqui Só que mano, só tem duas introduções aqui velho A gente vai precisar fazer mais uma introdução aí Se não vai ditar essa porra aqui não, fechou? E aí que eu falei, beleza, vamos gravar Tamo aqui ó, o Jetta aqui já foi sorteado A gente vai entregar daqui umas duas semanas Tá ali a cheira aqui do meu pai Que ele gosta de fazer umas trilhas Perfil diferente, negócio de corrida Meu pai gosta de atolar os carros no barro Esse vídeo aqui vai ter muito acelero E o que aconteceu com esse cara do Up foi um... É chato acontecer, mas aconteceu O cara acelerou na frente da polícia E a polícia obviamente vai entender como falta de respeito E foi atrás, mas pelo que eu vi acabou dando tudo certo Boa sorte pro dono do Up Tem muito carro desfilando aqui na Avenida Europa Já deixa aquela metinha de likes de tetra Mil likes é bem rápido Só você clicar lá E bora pros acelera Vamos 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 lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Rapaziada, esse sim fica de um parceiro nosso chamado Generoso TV, o canal dele, segue ele lá que, mano, é um conteúdo muito louco e ele é rondeiro raiz igual eu. Valeu, mano, conteúdo bom, hein? Pega a foto. Ah, ônibus! E é assim que se dirige o clássico, entendeu? Se é pra ter carro, pra ficar passando devagarzinho, toda hora, deixar ele guardado em casa, carro na garagem não faz história, irmão. E aí 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 A Bíblia A CIDADE NO BRASIL 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 ו 3 2 3 1 Tchau, tchau. Puxa, mano, o Up deu uma acelerada bem na frente da polícia, viado. Eu acho que vai dar merda, hein? Olha lá. Eita que pariu, aí fodeu. Será que vai... Ah, mano, será? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porra, mano, pegou o cara do Up, só porque ele deu uma aceleradinha, velho. Olha lá. Ah, mano, nada a ver, foi uma coisinha de nada. Ah, o ando do Up se fodeu, mano. Ô, velho, boa sorte, mano. Que merda, hein? O ando do Up se fodeu. O ando do Up se fodeu. O ando do Up se fodeu. Tchau, tchau. 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 Na moral, pra mim, essa é uma das Audis mais bonitas. Não sei qual é o nome dela, só sei que é bonita. Quer ver? Pega a foto. Tchau. 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 Oi? Tchau. 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 Tchau.